Você conhece alguém que tem ansiedade, nervosismo, vergonha, receio quando tem que falar alguma coisa e de repente todos os olhares estão direcionados para a pessoa? Nesse episódio de hoje eu vou falar para você sete erros que travam uma pessoa quando ela tem que falar em público. E mais, ainda vou te dar uma super dica para você ter acesso às soluções. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com um tema que super bomba aqui no canal Oratória. Falar em público. Por quê? Porque se você não fala em público, se você não expõe suas ideias com confiança, você perde oportunidades, mas perde muitas oportunidades. Às vezes alguém menos competente que você, que tem menos conhecimento que você, menos paixão que você, mas que fala melhor, vai lá, consegue a oportunidade de você ficar a ver navios. Então para que isso não mais aconteça com você, vamos identificar quais desses sete erros você está cometendo. Vamos lá? Erro número um. Descontrole emocional. Ansiedade, nervosismo, estresse, medo, receio. Todas essas emoções podem simplesmente te paralisar. As emoções disparam em cada pessoa respondentes emocionais. Tremer, gaguejar, ter branco, ficar vermelho, transpirar demais e por aí vai. Descontrole emocional definitivamente é um erro. Você comete esse erro? Já conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Quais dessas emoções é a que mais te aflige? Ansiedade, nervosismo, timidez, medo? Conta aqui que eu quero saber. Erro número dois. Comumente, quando as pessoas vão se apresentar diante de um público, elas estão tão tensas que elas não são elas mesmas. É como se ela estivesse robotizada. Aí os gestos são mecânicos. A forma dela falar não é a forma que ela conversa no dia a dia. Se ela estivesse num bate-papo, ela falaria numa boa. Colocou três, cinco, dez, vinte pessoas. Deu um microfone na mão dela. Pronto. Ela já não consegue mais ser espontânea. Não ser espontâneo definitivamente é um erro. Quão mais espontâneo você for, mais conexão você vai gerar com o público. E aí me conta. Se eu te desse hoje o termômetro da espontaneidade ao falar em público. Quanto é que o seu termômetro marcaria? Do menos dez ao mais dez. Pensando que mais dez é o pico da espontaneidade. Menos dez, travado, robô total. De menos dez a mais dez. Como é que está hoje o nível da sua espontaneidade? Coloca aqui o número no comentário para eu ver. Erro número três. A pessoa não quer fazer feio lá na frente, né? Então o que ela faz? Ela monta o seu discurso e aí ela vai com aquele discurso engessado. Se alguém interrompe a palestra, a apresentação, de repente faz uma pergunta fora de hora. Pronto, desandou, já dá branco, já começa a gaguejar, já fica nervosa. Olha, se tem uma coisa que é importante você ter ao falar em público é flexibilidade. Por quê? Você não está conversando sozinho. Não é uma fala de mão única. Você tem que gerar essa troca, mesmo que seja uma troca que só vai gerar uma reflexão na mente das pessoas que estão te ouvindo. Então definitivamente um discurso megamente padronizado, onde você não consegue ter essa flexibilidade, é um erro. Inclusive, se você é novo aqui nesse canal e você busca elevar a sua autoconfiança, elevar a sua autoestima, melhorar a sua comunicação, você está no lugar certo. Pode se inscrever. Clicou em se inscrever? Clica no sininho, porque daí toda vez que tiver um novo conteúdo, o próprio YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no ar. Erro número 4. A organização do discurso. Muitas pessoas pensam que o discurso não precisa ter introdução, assunto central e conclusão. E que a introdução é o momento mais importante da sua apresentação. Por quê? Porque é o momento que você vai gerar conexão com as pessoas. O problema é que normalmente é na introdução, nos primeiros minutos, que a pessoa está mais nervosa, mais tempo, e ela fala corrida, ela fala de qualquer jeito, ela fala para se livrar logo. Péssimo. A organização do seu discurso precisa ter uma introdução de impacto. Você sabe gerar uma introdução de impacto? Não? Bora desenvolver isso. Erro número 5. Focar no lugar errado. O foco determina o seu estado emocional. Se você focar muito em você, como é que será que eu estou? Será que vai dar alguma coisa errada? Se eu esquecer de alguma coisa? Será que eu estou bem? Você vai ficar mais nervoso, você vai ficar mais tenso. Chances são que você vai travar e vai ter todos aqueles erros que eu já falei para você até agora. Foque no público. Erro número 6. Ser normal. Como assim, Gi? Ser normal. Exatamente. Ser normal é ser chato. Se você pergunta para alguém, ah, e daí? Como é que foi minha apresentação? E a pessoa responde, ah, foi normal. Quer dizer que foi chato. Quer dizer que foi ruim. Normal, mediano, é ser medíocre. Na verdade, mediano é um jeito bonito de dizer medíocre. Você nasceu para estar acima da média. Hoje, não basta mais você simplesmente se comunicar. Você precisa se comunicar de forma uau. De forma a gerar impacto. De forma a gerar um impacto sobre a sua pessoa. Sobre o seu trabalho, a deixar aquele gosto de quero mais na sua audiência. Eu te pergunto, você sabe fazer isso? Ou essa é definitivamente uma habilidade que você precisa desenvolver? E falando em precisa, eu estou precisando do seu like aqui nesse vídeo. Porque esse é um feedback super importante. Então, clica aí e deixa o seu like que eu vou ficar muito feliz. Erro número 7. Autossabotagem. Autossabotagem é o pior de todos os erros. Inclusive, eu escrevi um livro digital onde eu aprofundo em cada um desses erros. E ele está gratuito. Eu vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, um link para você clicar e fazer o download desse livro digital. Lá você vai poder aprofundar, identificar de forma mais introspectiva quais são os erros que estão te travando. E como dar um basta em todos eles. Lá você vai encontrar dicas para solucionar cada um desses erros. E inclusive, identificar onde é que você está se autossabotando. Porque a autossabotagem é sim o pior de todos os erros. É aquela voz interna que diz para você, você não é bom o suficiente, você precisa estudar mais. E se você travar, você é tímido, você não consegue, é muito difícil. Essa voz interna sabotadora, você definitivamente precisa dar um basta. Não fez o download ainda? Clica aqui agora mesmo para fazer o download, para você se desenvolver mais, mais e mais. Porque esse book está gratuito para você. Do mais, um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!